Fala pessoal, beleza? Agora há pouco tivemos aí as definições de mando de campo, como que vai ser ali a final da Copa do Brasil 2022. Estarei repassando isso aqui rapidamente para vocês, só antes já lhe peço, deixa aquele like e coloca aí também o que você acha que vai ser campeão, Flamengo ou Corinthians. As duas equipes já se enfrentaram pela, na verdade foi o mata-mata, pela Libertadores, naquela circunstância o primeiro jogo foi em São Paulo, na Arena Neoquímica, do 2x0 para o Flamengo no primeiro jogo, no jogo da volta no Maracanã, o Flamengo garantiu a vaga ali, vencendo por 1x0. Agora a primeira partida da final então vai ser dia 12 de outubro, vai cair numa quarta-feira, vai ser no feriado, e o primeiro jogo vai ser igual aí como foi na Libertadores, ou seja, em São Paulo, Arena Neoquímica, a primeira partida, e na próxima quarta, daí no dia 19 de outubro, no Maracanã, Flamengo e Corinthians, o jogo da volta aí, final da Copa do Brasil 2022. Então é dessa forma que ficou, pelo que eu vi ali, parece que foi um sorteio na Libertadores, foi porque o Flamengo tinha ali a melhor campanha, então você vê que, quer queira não, é uma vantagem jogar o segundo jogo em casa, né, porque, por exemplo, na Libertadores, quem tem a melhor campanha, sempre vai fazer ali o mata-mata em casa, né. Então é isso, espero ter ajudado, vídeo rápido, objetivo, deixa aí o seu palpite, quem que vai ser campeão, também, se quiser, comenta aí abaixo se isso influencia ou não. Eu não acompanhei o sorteio, mas pelo que vi foi através aí de sorteio. Valeu, um grande abraço, até a próxima.